Olhar-te perto! Olhar-te perto! Faz outra vez! Z! Nossa vez! Espera... B! Z! Ei, quem é que disse ladrar? Plá... 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 Ela está cheia! Isso! Nem se engola Z! Olha a ladrona! Agora aprendeu a ladrar sem dizer nada! Ai Z! Está a ver? Ela não é vegetariana! Nem um bocadinho! Não! Não! Sites! Não consigo dizer... Parta porque estás assim! Parta! Para se ver bem alto! Bem! Linda! Agora não disse nada! Agora já estás a aprender sem dizer nada! Z! Super Z! É! Quem diz pata! Ninguém diz pata! Estás confusa! Ela está tão entusiasmada! Você vai cega, né? Você vai cega! Eu sei lá! Álha David! Álp! Arhâ! Tchau.